A história não absolverá o senhor. Da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar sim nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. A população brasileira não vai aceitar um juiz ladrão que ganhou uma recompensa pra fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. O Moro inventou os fatos, feciam os dados, processos, faz o de sempre com o juiz comprado. Pra um juiz é complicado não saber o significado da palavra imparcialidade. Nenhum compromisso com a veracidade que ele fez foi bater um cargo lá na capital. Mudar de cidade, juiz sem moral, um oportunista a serviço do mal. E como é bom ouvir um deputado que fala o que o povo pensa. Glauber lavou nossa alma com uma analogia intensa. Queria ver se fosse o campeonato brasileiro. Futebol aqui é coisa séria, mesmo que a gente tenha tomado de 7 a 1 dos alemães. Podem burlar a justiça, mas se mexem com seus times, vocês ladram como cães. Olha, eu não conheço o jargão, mas já que não é palavra de baixo calão. Vamos dizer claramente que o rússia é um ladrão. Não foi palavra de baixo calão. Roubou as eleições e o futuro da nação. Roubou as intenções de voto da população. Juiz eco que acredita estar acima da lei. Prepotente parasita, é isso mesmo que eu falei. Roubou as eleições e o futuro da nação. Roubou as intenções de voto da população. Juiz eco que acredita estar acima da lei. Prepotente parasita, é isso mesmo que eu falei. Existe um código de ética da magistratura. No seu terceiro capítulo, que trata da imparcialidade, tem só dois artigos que são bem claros. O magistrado imparcial é aquele que evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. E ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar as partes igualdade de tratamento. Vedada qualquer espécie de injustificada discriminação. Roubou as eleições e o futuro da nação. Roubou as intenções de voto da população. Juiz eco que acredita estar acima da lei. Prepotente parasita, é isso mesmo que eu falei. Roubou as eleições e o futuro da nação. Roubou as intenções de voto da população. Juiz eco que acredita estar acima da lei. Prepotente parasita, é isso mesmo que eu falei. Olhando pro currículo do Moro, não dá pra afirmar que as práticas reveladas pelo Intercept dispõem da sua atuação como juiz. Puxa, puxa, puxa. O juiz normalmente deve cultivar essas doutores passivas. E eu até me rito. Às vezes eu vejo crítica um pouco infundada ao meu trabalho e dizer que sou juiz investigador. O senhor Sérgio. O Moro não dá papo para jornalistas sensacionalistas. Então escolhe o ratinho para dar uma entrevista. Mas o vencedor do Pulitz, ele agora descredita. Deve ser porque o Blaine deixou o Moro uma mafia. E ele bonitinho, mas é um bandido disfarçado de mocinho. Trabalhando pra uma máfia que não vem no sapatinho. Eles vêm de rajadas, eles vêm de paneladas. Pro Moro não pega nada. Que lindo conto de fadas. Ou será que é de fadas? Pega ladrão, tem um no Ministério da Justiça. Um sujeito opaco, filho da cobiça. Cheio de ambição atrás de uma promoção. Sua simples presença é um desaforo. Falta de decoro com a Justiça, Moro. São bananas e laranjas nessa salada de frutas. É azedo esse suco que sorrindo tu desfrutas.